Dois homens ficaram gravemente feridos após uma colisão entre uma motocicleta e uma bicicleta na noite do último sábado na BR-376 em Paranavaí, aqui no noroeste do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor da motocicleta, um homem de 22 anos, estava transitando na contramão da rodovia pelo acostamento, quando colidiu com um ciclista de 61 anos que estava no acostamento. Ainda de acordo com a polícia, a moto estava sem placa e o condutor não possuía carteira nacional de habilitação. Eu conversei com o Tenente Jean do Corpo de Bombeiros, aqui da cidade de Paranavaí, que tem mais detalhes sobre o atendimento desta ocorrência. Pois é, fomos acionados neste sábado, às 19h, informando que tinha um acidente na BR-376. Era uma colisão entre uma moto e uma bicicleta. Chegando até o local, foram identificadas duas vítimas. Uma estava inconsciente, a outra estava consciente. A vítima da moto estava inconsciente e tivemos apoio tanto do SAMU, quanto nossa ambulância. E as duas estavam em estado grave. A informação do que teria ocasionado esse acidente? Não foi informado para a gente, mas se trata de um local mais escuro, nesse horário. E pela gravidade das vítimas, parecia ser em alta velocidade, mas é compatível com a via.